E segura lá, né? Nossa, tem que ficar ali de novo pra segurar ela. Jesus! Vai, Neide! Neide, eu vou buscar água! Tira! Não vai com a garrafa ali, tudo! Neide, deixa a garrafa aí no canto! Eu vou buscar água, menina! Então vai! Jesus nas alturas! Neide! Eu mesmo boto a minha vida em perigo! Hã? Eu mesmo boto a minha vida em perigo! Tudo isso pra beber água da mina, gente! A gente arrisca, faz de tudo! Segura mais pra cima, menina! Aí! Essa garrafa não vai dar certo, Neide! A garrafa não vai dar certo! Tira a garrafa! Deixa o Ivi primeiro, que aí ele te mostra como é que faz! Ih, você é caro macho! Neide, segura! Mais em cima! Eu trajei tua roupa? Não, eu trajei não! Não? Não vai dar certo não! Vai, Neide! Ai! Eu tive eu filmo! Vai, vai! Vai, não vai. Ai... Nn... Nn,n,n... Nn... Nnn... Nn... Ai, espi, ai